A gente volta a conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, fala pra gente, as Forças Armadas ficaram satisfeitas com essa possibilidade de apuração paralela ou esperam mais? Olha, Catiú, os profissionais do Exército, setor de área cibernética, né? Eles ainda colocam algumas dúvidas sobre a possibilidade de um software malicioso, que eles chamam, nas urnas eletrônicas. E desconfiam muito deste teste de integridade, porque, primeiro, se o software indicar que há um teste, isso é possível pelo não uso da digital ou mesmo o tempo de votação. O tempo de votação de um teste de integridade é totalmente diferente do tempo de votação normal da eleição. Então, não é um teste completo para os militares, né? Quando eles foram convidados para acompanhar o processo de transparência, eles levaram a sério e fizeram um estudo completo sobre o uso da urna eletrônica, sobre o sistema eleitoral no Brasil e colocam algumas advertências. Sobre esse assunto aí, que se diz de contagem de voto paralela, apuração paralela, Eu conversei agora há pouco com dois generais do Ministério da Defesa e eles confirmaram que não há, esta é a expressão deles, não há apuração paralela. Isso não existe para o Ministério da Defesa. Mas sim, um acompanhamento das ações do próprio Tribunal Superior Eleitoral por amostragem, por área, Para identificar exatamente se todos os dados reais dos boletins BU, né? Os boletins de urnas que são espalhados pelo Brasil inteiro, são os que estão aqui nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o TSE não apura. Quem apura a eleição é a própria urna. Logo depois da eleição, né? Se emite o boletim de urna e é a apuração impressa que é pregada na porta de cada sessão eleitoral. E esses boletins é que são enviados aqui para totalização dos votos, porque a apuração fica na urna, né? E isso, portanto, a versão do Ministério da Defesa é de que não haverá apuração paralela, E sim, acompanhamento por amostragem dos resultados das eleições.